Foi lindo, foi maravilhoso, como sempre, como todas as cenas que eu gravei com ela. Foi divertido, foi leve, foi feito com muito amor e eu acho que isso passa, né, quando a gente assiste. E que bom que a gente tem registrado nesse clipe lindo e em todas as cenas que a gente pôde gravar juntas. Ai, eu lembro desse momento, foi tão lindo que eu vi a Carol e aí eu comecei a falar com ela e fiquei assistindo ela, se divertindo, sabe? E aí depois, vamos lá, vamos gravar. Aí ela veio, parou, assim, se concentrando e eu fiquei assistindo aquilo, eu achei tão lindo. Eu era bem criança, né, mas eu sabia das minhas responsabilidades e tudo mais. Algumas falas da Dani, às vezes, tinham umas palavras bem complicadas de serem ditas. E aí ela via a dificuldade que eu tava pra falar aquilo, ela fala, ai, troca por essa, ou você pode mudar por isso. E eu adorava o jeito que ela me ajudava, que ela brincava comigo na hora dos intervalos. Ai, foram tantas cenas, mas eu acho que a sequência de cenas da despedida da Letícia me marcou muito. Coisas que eu gostaria de fazer e ainda não fiz. Andar de moto numa estrada. Tão lindo como os roteiristas escreveram essa partida da Letícia, porque os amigos começam a realizar todos os desejos dela, né? Ai, essa sequência me emociona muito, muito linda. Havia uma preparação, né, pra poder entrar e sair de momentos tão dramáticos e intensos. Mas é bom que a gente tenha o apoio de todo mundo, né, de toda a equipe, dos amigos de cena também, que estão ali. E foi muito intenso, muito emocionante e um pouco triste por estar me despedindo, né, dela e de toda a equipe, de todos os profissionais ali da novela. Eu recebi uma música cantada por uma criança, coração com buraquinhos, e eu fiquei muito emocionada. Não foi só uma, não. Foram várias, várias crianças que gravaram e me mandaram. A gente tem uma força muito grande aqui dentro da gente. Só que quando a gente tem dúvida, os caminhos ficam também duvidosos. E isso faz com que a gente perca um pouco o caminho. Mas se você tá lá, ouvindo o seu coração, e tem a certeza de algo, vá em frente, vá em frente. Mesmo que o mundo diga não, vai, segue, que vai dar certo.